Atacante grande sonho ao viver de livre no mercado, atualizações de Luiz Guilherme e sua negociação e não é que o Gabriel Menino discorda de Abel Ferreira, tudo sobre a partida de hoje, Criciúma e Palmeiras, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, dá-lhe porcada, como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem, muito obrigado pela sua presença, você acabou de chegar no Jornal Alviverde, onde eu chego com a info e você chega com o seu like. Rapaziada, todo esse vídeo aqui tem o patrocínio da 1xbet, uma casa muito segura que eu trago pra vocês. Acessando aqui embaixo o link, utilizando esse cupom, você pode chegar a ter até aí 1560. Show de bola, né? O valor que você colocar, ele duplica. Então use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é para maiores de 18. O link tá aqui embaixo no comentário fixado, meu povo. Bora falar da CEP? É hoje, rapaziada, domingo vai ter um joguinho aí. É, rapaziada, hoje às 16 horas o Palmeiras enfrenta o Criciúma, lá em Criciúma, hein? Provavelmente estádio lotado O Criciúma está enchendo bastante o estádio durante as suas partidas E o Palmeiras vindo aí para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro Melhorar o futebol também Tudo isso é muito importante Então vamos entrar para a partida A transmissão, rapaziada, vai ficar pela Globo e Pay Per View Então a gente vai ter aí transmissão para São Paulo, para todo mundo Com a Globo e o Pay Per View Jogo às 16 horas Possível time do Palmeiras, rapaziada O Everton, Marcos Rocha, Murilo, Luan, Vanderlan Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Estevam Rony e Lázaro no ataque O nosso treineiro aí que não estará hoje A gente tem muita mudança nesse time do Palmeiras Muita coisa aí, jogador que está fora da próxima partida Jogador que ficou pendurado O Ender que poderia jogar, mas como estava já suspenso Então não vai conseguir jogar Então a gente tem, esse é o time do Verdão Palmeiras indo com a força máxima que pode, né? Tirando os pendurados Mas esse é o time do Palmeiras Comenta aqui o seu placar que eu quero saber, rapaziada Bora lá? Vamos falar então do Gabriel Menino Gabriel Menino, ele assumiu que o time não está jogando bem Isso eu achei bem legal Diferente do Abel, ele vai na contramão O Abel disse na última partida Que o time foi bem, o time foi isso, aquilo E a gente sabe que não foi, né? Então agora a gente vê aí o Gabriel Menino assumindo Abre aspas, ele falou o seguinte Eu acho que não fizemos um bom jogo Isso aí ficou claro para nós Acho que faltou um pouco mais de eficácia No último terço ali Naquela parte de decidir a jogada Fazer mais jogadas para o gol Marcamos bem, trabalhamos a bola Mas faltou o último passe Faltou o gol E estamos trabalhando mais nisso Vamos melhorar Aí sim, rapaziada Aí sim É o que eu falo Não jogou bem, não criou Sabe, tudo isso A gente percebe A gente vê em campo Não precisa ficar falando que Ah, o outro time fez barreira Fez isso, fez aquilo E sendo que a gente precisa realmente melhorar Palmeiras não jogou bem É isso que importa Assumiu, vamos melhorar Vamos jogar melhor E é o que faltava para o Palmeiras Alguém vim e falaram Não jogamos bem É isso que faltou, tá? Rapaziada Agora vamos para o mercado da bola A atualização de Luiz Guilherme Mas cara, o que vai atualizar? Ainda falta assinato Isso, aquilo Em questão de valores, rapaziada Porque muita gente falou Pô, o jogador vale X E estão vendendo por menos X? É, é isso O jogador, então No contrato dele Está a 55 milhões de euros Dá aí 310 milhões de reais Aparentemente a venda Será de 30 milhões de euros Que dá 170 milhões de reais Então cara, uma diferença boa aí, né? Que a gente perde grana Só que Só que Eu falo muitas vezes Essas vendas Elas servem Para o jogador Não ir para clube rival Por isso você põe o valor lá Da multa alta Para não ir para clube rival É isso Não vir um Corinthians No São Paulo Um Galo Um Flamengo E levar uma joia da base E o Palmeiras Entende isso O Luiz Guilherme A questão aí É que provavelmente Entre metas Então se o jogador Sai por 30 Pode ter mais metas De 10 milhões Vai pagando de 2 em 2 Conforme ele vai atingindo As suas metas Lá no West Ham Jogador Que tem 18 anos Com isso, rapaziada Se o Palmeiras Vende ele hoje Em 13 de julho Ele já sai Ele já sai esse ano Eu imagino Que a proposta Do West Ham Seja essa Que o Luiz Guilherme Tenha aceitado Gostado E pensado Realmente Eu vou sair Porque é uma boa proposta Eu acho que o Palmeiras Também tem que analisar muito Eu não estou cravando isso Que tem que sair Tem que ficar Mas o Palmeiras Precisa analisar Tivemos outros jogadores Que receberam grandes propostas E a gente segurou E depois não conseguia Vender o jogador Não estou falando Que isso vai acontecer Com o Luiz Guilherme Mas é uma possibilidade No futebol Tudo pode acontecer Então às vezes Você tem um jogador Que tem ali Uma qualidade E se ele sair agora É a melhor proposta Porque é diferente O jogador sair por 10 milhões E sair por 30 É uma diferença E mesmo assim Com esses valores A base bate 1 bilhão É aquela famosa Base de 1 bilhão Que a gente tem E depois eu vou trazer Um outro vídeo Já com jogadores Que podem subir Podem vir E se tornar aí Outros jogadores Milionários No Palmeiras Vamos lá rapaziada Atacante Na CEP Franco Serve Antigo pedido Aqui no canal Muita gente Comenta sobre ele O cara é meio campo Meio atacante Joga de ponta esquerda Também Jogador de 29 30 anos 30 anos Então é uma boa opção Que é do Celta de Vigo O Celta de Vigo Então já Informou o jogador Que não irá Utilizá-lo Ele tem contrato Até 2026 Então ele não Sai de graça Hoje A informação Que recebemos É que o jogador Ele estaria animado Para continuar Na Europa Mas o staff dele Já disse Que se chegar Uma boa proposta Na própria América Ele retornaria Ele viria aqui Para a América Viria a jogar Poderia jogar no Palmeiras Ou no Internacional O Internacional Sondou o jogador Lá atrás O Palmeiras Sondou o jogador Lá atrás E se torna Uma opção De mercado Jogador ali Que pode fazer A vez Talvez jogando Pela ponta Junto com o Dudu Junto com o Estevam Então é uma opção Que pode às vezes Cair para o meio campo Também Se torna Cara Um jogador versátil Do jeito que o Abel gosta Abel adora a lateral Que faz lateral E faz a meia Abel adora jogador Que faz o ataque E faz a meia Dependendo do momento Do jogo Ele consegue mudar A posição do jogador Durante a partida Isso é perfeito Isso é perfeito Ontem no próprio jogo Com um exemplo Do Real Madrid Eles colocaram Durante a partida O Real Madrid Ele fez uma substituição A única coisa Que ele fez Foi mudança de peças Durante o jogo E isso Cara Você gera Você quebra as linhas Do adversário Você faz o adversário Quebrar a cabeça Tentar entender O que está acontecendo Para você poder Armar seu time Então É uma vantagem Quando você tem Um jogador Que é versátil Que é isso Que o Abel adora O Abel adora isso Porque ele sabe Que durante a partida Muitas vezes ele não precisa Fazer uma substituição Impactante Mas sim mudar A posição do jogador E criar oportunidades Que é exatamente O que falta hoje Para a gente A gente tem um meio Campo de qualidade Um meio campo de criação Para que ele chegue Na cara do gol E o Palmeiras aí Consiga dar aquele último toque Ou então consiga dar Aquele empurrãozinho Da bola dentro do gol Faltou isso né Então vamos ver Se na partida de hoje O Abel tenha melhorado Tudo isso E o Palmeiras tem aí Um poder de criação melhor Né meu povo Franco serve em informação Do Germán Garcia Grova Que o jogador poderia sim Vir para a América do Sul Tamo junto Fiquem com Deus Mais tarde retornamos Com informações E avante palestra